Gravando aqui ó, vamos ver Gravando Atenção você da minha amada e gloriosa audiência Do nosso amado e glorioso Canal Sinergia TI Aquele canal que te ajuda Aquele canal de tecnologia Que te dá dicas preciosas Pra sua TI Porque eu tô aqui pra isso, cara Principalmente Ah, eu vendo, eu ganho dinheiro trabalhando Mas assim, o objetivo dos vídeos Realmente é ensinar É dar dicas É que vocês aprendam como escolher Como se portar Como trabalhar com a tecnologia O que comprar, como comprar O que é importante O que é descartável Então hoje o tema é No Break Da marca Vertiv De 1,5 KVA A máquina bacana A máquina Hack Torre Ela tá com os teus pezinhos ali Pra colocar em pezinha Pra ela ficar Os pés, né? Pra ficar em pé No caso de ficar tipo Torre E também ela tem o Kit Hack Então eu vou mostrar aqui Da Vertiv Que era antiga Emerson, né? Tem um vídeo no canal Inclusive é o vídeo Mais visto do canal Que é o No Break De 3 KVA Senoidal puro Online Duplo conversão É o vídeo Mais visto do canal Não sei porquê Mas assim Esse vídeo bombou Mas enfim Vou mostrar a carinha Do No Break Pra os senhores Aqui, ó Pros senhores E pra senhoras Que tem equipe Feminina também De TI Aqui, ó Vertiv Tá bonitinho Aqui, ó Essa é a linha RT Plus GXT RT Plus Tem algumas coisas Tem alguns Alguns Features Mais interessantes Do que a linha 4 E a linha 5 Da própria Vertiv Mas ao mesmo tempo Também tem algumas Limitações Tá? Que eles não colocam Tudo de bom No No Break Só Então E outra coisa, cara Olha a caixa Que veio Olha a proteção Das espumas Fiquei realmente Bem Olha aqui Olha aqui O No Break A espessura Dessa espuma Olha a qualidade Da caixa Olha a qualidade Do material Mas voltando A No Break Aqui É o seguinte Ele é 220 Tá? Essa linha Que não tem disponível Hoje no Brasil Centro e Dessa Para comprar Vou até tentar Comprar Mas hoje Eu não tenho Aqui É a Tomada De entrada De energia Tá? E o que Que ela tem aqui? Tem a vento Aqui Beleza Olha Esse aqui Teria que olhar Agora Como tem o sinal Mais positivo Negativo Vai ser esse Palafuso Ou aqui dentro E eu sei que Esse aqui É o slot Inteligente Intelligent Slot Então deve entrar A placa de gerenciamento Aqui O serial RS232 E o USB Que vem com cabo Inclusive Aqui E vocês podem ver Que foi fabricado Para o Brasil Que é A tomada Padão Brasileira Aqui 4 saídas 4 saídas Agora Agora eu vou contar Para os senhores Por que Que eu escolhi Comprar Para deixar Essa peça Em estoque Vamos conversar Aqui Para explicar Para os senhores Por que Que eu escolhi Esse produto Né O que Que me levou A pensar Assim Eu vou comprar Para deixar Lá na sinergia De estoque Para poder vender Esse no break Muito simples Cara Por que É um no break Barato Excelente Custo benefício E o que Que eu acho Sinceramente Pelo preço Dele Até Vale Até mais barato Do que Do que Um só De 3 kVA Então Na minha Humilde opinião Eu preferiria Ter No rack Lá Data center Até mais De um no break De menos potência E aí Você divide A carga Entre os servidores Entre os suítes Para que Que um dia Vai precisar Trocar a bateria Um dia Pode dar defeito E quando Acontecer isso Você não para Todas as máquinas Você realmente Distribui Entre os outros Equipamentos Né Tio Você distribui Entre os outros Servidores lá O no break Por exemplo Para que Não ficar desprotegido E você consegue Dar manutenção Numa boa E eu penso isso Eu penso que De repente Vale a pena Fazer dessa forma Você compra um no break Menos potência Igual Por exemplo Você compra lá Um 6 kVA Proteger lá Tanto de rack Storage Suíte Coisa e tal Quando ele parar Para dar manutenção Todo mundo Fica sem Proteção Entre aspas De repente Fica lá Com a proteção Da onda Senoidal Como um Estabilizador Ok Mas a questão Mais importante Do no break Que é as baterias Ele vai estar Offline Com as baterias No bypass Lá para poder Fazer a troca Das baterias Ah vai ser rapidinho Mas é um rapidinho Que são Uns minutos Vai que exatamente Nesse momento Lá Dá um pico De energia Você imaginar Que pode estragar Um HD Seu Pode dar um problema Lá no iDRAC Lá dos seus servidores Da Dell Ou na placa Mãe AILO Lá no gerenciador AILO Da HP Pode acontecer Eu estou aqui Com a Com o datasheet De do fabricante Que vamos ler Juntas algumas especificações Aqui Para a gente Explicar O que que essa máquina Tem de especial O que que ela Não tem de especial Quais são as vantagens Vamos tentar ler Junto aqui Com vocês Vou gravar a tela E vou colocar Minha imagenzinha Aqui Aqui sim Do ladinho Para poder mostrar Para os senhores O que que é interessante E o que que não é interessante Vou colocar aqui O gimbal Aqui Entendeu Vamos começar a gravar Então voltando Ele é UPS da Vertif Que é Foi trocado Era na verdade Era Emerson Um fabricante americano Muito importante De nobrakes Aí mudou O nome Para Vertif A Liberty É tipo Modelo Uma linha de nobrakes Da Vertif É um nobrake De mil Deixa eu ver se Está gravando agora É um nobrake De mil VA Até três mil VA Essa linha aqui Que é o A GXTRT Plus Beleza E aí O que acontece Aqui já falei Que vem na caixa Que vem aqui O nobrake Kit montagem de rack Cabo USB Guia rápido Aqui ó De instalação Que é esse guiazinho Que vem aqui Tá Tem aqui Beleza Instruções de segurança Cabo de alimentação De entrada Ok Pés plásticos Para montagem Torre E o kit raro Que é orelhas Parafusos E rada para rack É o kit Tá Voltamos aqui então E aí Esse UPS aqui É uma solução Online dupla conversão Que isso é muito importante Ele é senoidal Online dupla conversão A energia Tem tempo de resposta Igual a zero Inclusive esse vídeo aqui O outro Quer dizer Desculpa O outro vídeo Que eu fiz lá Do online dupla conversão É o vídeo mais assistido Não sei se foi por causa disso Mas enfim O tempo de resposta Desse modelo Também é zero Beleza O alto fator de potência Zero vírgula nove Que quer dizer isso Que ele é 1500VA Equivale a 1350W Beleza Tá E aqui A coisa muito importante Da especificação dele Que ele é monofásico Uma fase única Que é de 220V É o projeto dele Vamos pegar o cabo De novo aqui Mais amigos Vamos pegar o cabo Aqui Tá aqui O cabo Quando ele é monofásico Aqui vai entrar 220V Aqui é o neutro E aqui é o terra Vou ver se consigo mostrar melhor Aqui Fase Neutro E terra Quando ele é 220V Bifásico Fase Fase 127V Nesses dois E mais o terra Essa máquina Até funciona No 220V Monofásico Vou mostrar para os senhores Aqui Vamos lá embaixo Lá 220V Aqui Monofásico Porque A faixa de operação dele É de 120V Até 300V Quer dizer o que? Quando tiver só uma fase Aqui Fornecendo 127V Ele vai trabalhar Só que não é o projeto dele O que que pode acontecer Com o equipamento Abreviar a vida útil Do equipamento Ficar dando alertas de falha Pode acontecer O que mais que pode acontecer Aqui É não funcionar perfeitamente Por quê? Porque o projeto dele Não foi para isso Porque o projeto dele Foi para suportar Até 120V Entrando Que é uma corrente baixa Para ele Que é 220V Só que foi feito Para entrar Monofásico Então Não é ideal Então quando você For comprar no break Você tem que pedir Uma assessoria Uma consultoria Cara Você tem que chegar Para a empresa Que é especialista em TI E falar com eles Seguinte Gente Eu estou com uma paciente aqui Eu estou com problema De energia Eu quero comprar no break Então eu tenho que estudar O seu caso Ou você aprende Aprende estudando Levantando E vê o que você Precisa fazer Então você Contrava a consultoria Para descobrir O que precisa fazer Qual que é a sua energia Qual autonomia você quer Quais no break você coloca Banco de bateria Grupo gerador Tudo tem que entender Agora Vou voltar aqui Outra coisa Interessantíssima Que esse no break tem Que é a faixa de frequência dele De 40 A 70 hertz Isso é muito legal Porque tem uma faixa Muito grande aqui Beleza O que mais posso falar Para os senhores aqui Você pode Aqui O 220 dele Você pode configurar Os parâmetros de saída Vamos supor A sua máquina lá É 220 Então você vai lá E seta as portas Para sair 220 Ou 230 Ou 240 Está vendo aqui Você vai configurar Entendeu E ele ainda Tem uma 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 capacidade De suportar Até 1% De diferenciação Ele suporta isso Aqui fala Mais uma vez Que a onda é senoidal Beleza E aqui Bem interessante também Para sobrecarga No modo de rede elétrica Isso quer dizer o que Vamos supor Vamos para a coisa Menos drástica Aqui 130% Para 30 segundos Então se ele é 240 volts Então vamos fazer aqui 240 volts 30% 312 volts Ele aguenta Por 30 segundos Aqui O que está falando Aqui E mais drasticamente Aqui 240 volts Para 150% Até 360 volts Ele aguenta Por 3 segundos Quer dizer A energia pode subir Bastante Que ele vai aguentar 3 segundos Depois disso Ele desliga Automaticamente Para proteger O sistema Aqui você tem O tipo de bateria Dele Que essa energia Vende Que essa energia Troca Eu trabalho Eu trabalho Com a marca Melhor Do mercado Disponível Hoje no Brasil Com o melhor Com os benefícios Que é CSB Que vem Em vários fabricantes Esse aqui eu não abri Para saber se lá dentro É CSB Mas A APC vem Já a vida Emerson A NHS O trabalho Muito com a CSB Aquela outra Também É a NHS Então É uma marca Muito difundida Porque é uma marca Excelente De excelente Com os benefícios E o proprietário Da CSB É Itachi Que é uma marca Japonesa Então o padrão De qualidade É excelente Então Pode contar Com essa energia Também Tá É aqui Tem a tabela De autonomia Aqui ó Você usando É Até 100% Da carga Vai durar 3.2 minutos E 50% Da carga Vai durar 9 minutos Aqui gente É pico de energia É energia Voltando em pouco tempo O ideal É colocar Grupo gerador E não Banco de baterias É o ideal Entrou em moda Bateria Liga o gerador Vai dar uma distorção Aqui na frequência Aqui Depois estabiliza Começa a alimentar O sistema lá É o ideal Tá Então o que acontece Aí eu queria Colocar aqui também Aqui ó Esse outro modelo Aqui que é o GXT4 Da Verte Também Que é o que Protege o equipamento Aqui ó Tá Protege Contra interrupções Queda de energia Que a energia Desce Aqui zera Aqui ela Que dá uma queda Depois volta O surto Que dá uma subidona Lá Depois fica normal Picos excessivos De energia Ruídos na rede Os transitórios Os transitórios As variações de frequência Que aqui é o hertz Aqui ó Variação de frequência Tensão na saída Tá Sobretensão E os harmônicos aqui Porque assim Seria a imagem Perfeita ó Assim seria Senoide pura Nessa forma Aqui são todas As variações Que o NoBreak Conserta O NoBreak Ajusta O NoBreak Faz o seu Equipamento Ficar perfeito Porque Ah outra coisa Tá vendo essa imagem aqui Assim a senoide perfeita Que é o Que é que As fontes Dos servidores Precisam Aí você Compra Um NoBreak Barato Vagabundo Que a onda É quadrada Isso aqui Não fica perfeito Não Essa imagem aqui Fica toda quadradinha Isso detona O servidor Aí o pessoal Pergunta Nossa Mas o meu NoBreak Aqui Que você Daniel Tá dizendo Que não é o certo Ele tá trabalhando Aqui Há cinco anos Quer dizer o que? Você tá Alimentando O seu servidor Errado Há cinco anos E agora ele morreu A fonte morreu Porque não aguentou mais Tá entendendo Meu amigo? Então Isso aqui é um vídeo rápido Mostrando aqui Desse NoBreak Da Vértive Que agora é Vértive Que era Emerson A linha Aqui ó A imagem dele aqui Bonitinha aqui A linha RT RT Plus Deixa eu colocar até A imagem maior Que ia ficar mais Inícito Dos senhores aqui ó Beleza amizade Vídeo rápido Hoje Né De uma máquina Bacana Então se você tiver 220 Que precisar De um NoBreak Bacana E se for Monofásico Uma fase única 220 E a outra Fase 220 Neutro E terra Essa é a marca Para você Pode ligar Para a Sinergia Sinergia Tem estoque Pronto Entrega Beleza? Não esquece Inscreva-se aqui No canal Inscreva-se Sapeca o dedão Na notificações Todas Deixa o joinha Se gostou Se você aprendeu Aprendeu Se você não aprendeu Você volta lá No vídeo Assiste de novo Que é muito importante Isso Se gostou Deixa o joinha Ajuda o nosso canal Muito obrigado Por ter assistido E até o próximo vídeo Cinegita bombando Vídeo direto Sobre dicas E equipamentos Para tecnologia Beleza meus amigos? Fica com Deus Até o próximo vídeo Obrigado Ah trem Doido Esse foi doido Esse foi legal